Você, meu caro internauta, que conhece bem essas bandas da Interwebs, sabe muito bem que processos estão se transformando em algo cada vez mais comum. Hoje em dia, mesmo que o cara não aparenta ter qualquer tipo de direito, o cara decide que vai correr atrás do seu direito, vai meter um processinho, quer acionar o jurídico. E cara, mesmo quando não tem nenhum cabimento o processo, mesmo que o processo não tenha nem perna em cabeça, o cara decide fazer, nem que seja pela atenção, nem que seja pelas manchetes, nem que seja pra pagar de gostoso. E honestamente, o processo que a gente vai mostrar pra vocês é tão absurdo, é tão fora da caixinha, que honestamente acho que até o final do vídeo as pessoas vão poder observar e falar Caralho, esse cara é maluco. Galera, quem falou que vocês é o Alana Central, e agora eu e o White, a gente vai passar pra vocês, né, essa história que a Twitch está sendo processada em milhões de dólares por conteúdo sexual. Há quem vai ver esse título e vai pensar, porra, a Central vai tá felizona, mas cara, é meio difícil de passar pano pra isso daqui, vocês vão entender porquê. A gente vai fazer o quê? O advogado do diabo aqui? Defendendo a Twitch? É porque assim, né galera, a gente sempre vai pensar na lógica correta e na moral, tá ligado? Mano, se a Twitch tá sendo injustiçada por alguma coisa, a gente vai falar, a gente sempre vai falar o que a gente pensa mesmo. E esse caso aqui é claramente isso, o cara, sei lá mano, ele botou na cabeça dele que ele pode processar a Twitch, que ele pode processar por algo que tá acontecendo na plataforma, sendo que não faz o menor sentido, e quando a gente explicar vocês vão entender. Exato, nós vamos mostrar pra vocês todas as informações dessa notícia bizarça, eu vou ficar ciente de tudo, mas olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite, então clique no sininho pra não perder nada. E veja bem galera, a Twitch está sendo processada em 25 milhões de dólares por um espectador insatisfeito com a plataforma. Honestamente cara, motivos pra você ficar insatisfeito é o que não falta, né? A gente tem a moderação horrível, a gente tem conteúdos inaceitáveis que estão rolando todo dia, a gente tem bans totalmente injustos que estão rolando com criadores que não mereciam nada disso. Cara, a Twitch tá meio terra sem lei hoje em dia, tá realmente bizarro. Bizarro. Mas, mais bizarro que toda essa situação da Twitch atual, é esse processo. Quem acredita ou não, esse espectador insatisfeito está processando a Twitch por mostrar mulheres com pouca roupa. Sim, mulheres com pouca roupa é o motivo do processo. Vários streamers importantes da Twitch são nomeados no processo, como a Pokimane, que é uma das maiores streamers da plataforma e que inclusive acabou de ser um contrato de exclusividade. Então, cara, é umas coisas bem bizarras que foram ditas aqui. Veja bem, em um documento oficial enviado ao Tribunal Superior da Califórnia em junho de 2020, o homem Eric Stavillo está pedindo 25 milhões de dólares em danos da plataforma de streaming. Stavillo disse no processo que ele tem depressão, TOC, transtorno do pânico, agorafobia e doença de Crohn, que significa que ele abre aspas, depende fortemente da internet para todas as suas necessidades de entretenimento. E aí, nessa onda de probleminhas que ele diz que ele tem, o autor do processo também diz que ele sofre com vício em sexo por causa do seu TOC. E para você que não está entendendo, para você que não está sentindo isso, TOC é um transtorno obsessivo compulsivo. O famoso TOC. TOC, que é quando você tem uma obcecção, cara, você é obcecado. No caso, ele é obcecado por sexo. O cara é maluco por sexo, o cara é o transante. E o que acontece, ele está alegando que a Twitch, como plataforma, exacerbou extremamente a sua condição, exibindo muitas mulheres sexualmente sugestivas através do seu código de rede distorcido. Mano, basicamente, o cara está processando a Twitch porque ele acredita que ela está piorando o seu problema em vício em sexo. Mas eu não compreendo porque é tipo você ter vício em sexo e querer processar o Pornhub. Mano, qual que é o sentido de você querer derrubar a plataforma porque ela está piorando o seu quadro? É só você não acessar a plataforma, filha. Ninguém está te obrigando a acessar essa porra dessa plataforma não, porra. Não, é engraçado porque a gente vem aqui e critica, fala sobre a Twitch, como ela mudou, que antes era mais focada em jogos. Antes era tipo assim, a gameplay grande, câmera pequena. Aí depois virou o quê? Câmera da mina grande, gameplay pequena, entendeu? Então a gente critica isso, a gente critica a plataforma. Mas, cara, ao mesmo tempo que a gente faz essa crítica que a gente não gosta do conteúdo, que a gente queria que fosse mais games, etc., a gente sabe que eles estão totalmente no direito de fazer isso. Não é porque a gente não gosta que a gente vai processar a Twitch por isso, entendeu? Cada um tem o direito de usar a roupa que quiser, só que assim, a gente vem aqui e zoa, a gente vem aqui e critica, né? A gente zoa os gados que ficam dando dinheiro pras minas. Então, tipo, mano... Mas processar é um nível, assim, achar que você é o centro do mundo. Tipo, Twitch, Twitch. Você que é assistida por milhões de pessoas todos os dias. Você está afetando o meu problema. Vou te processar em 25 milhões. Beleza. Tá bom, então. Beleza. Esse é o famoso Snowflake. Cara, eu não sei se esse cara realmente tem problemas, que são mais do que mentais, né? Ou se ele está tentando fazer isso para chamar a atenção, para fazer gracinha. Porque a gente vai passar mais informações, você vê que essa porra aqui parece bait, cara. Essa porra aqui parece que é fake news. Parece mentira, velho. Parece uma mentira, não é possível. Uma brincadeirinha. Chama o Jacã. Se der brincadeirinha, o que estão fazendo comigo. Porque veja bem. Estavilo segue, de acordo com eles, 786 streamers. Todas do sexo feminino e nenhum homem. Por quê? Então, né? Ele diz que é quase impossível para o autor usar a Twitch sem ser exposto a esse conteúdo sexual, onde são mostradas streamers com miniaturas de mulheres com pouca roupa, sem opções para filtrar as recomendações por sexo. Então, de acordo com ele, o problema é que ele entra no site e já tem as minas com os peitão, tá ligado? Já tem as minas peladas lá também. Essa crítica é até que aceitável. Só que assim, é uma crítica para você pedir para mudar na plataforma, não para processar. Entende? É basicamente isso. Eu também acho. Tipo, pô, você entra na Twitch, você quer ver uma gameplay lá, aparece uma mina lá no Just Chatting, lá fazendo malhando, sei lá, os glúteos. Fazendo yoga, tá ligado? Tipo, beleza, eu entendo a crítica dele, mas não é motivo para você processar a plataforma, velho. É isso? É bizarro, cara, é bizarro. Ele também nomeou várias streamers do sexo feminino que expõem seus espectadores a material e conteúdo sexualmente viciante diariamente de maneira consistente e regular. Uma das streamers nomeadas é a Amorath, que teve aquela controvérsia em que ela mostrou a petiola, né? Ele também citou Alice... Na verdade, essa aí foi pior. Foi a perseguida. Ah, mostrou a perseguida. A Linit foi a outra. É, que ele citou também foi a Linit, que é a mina que taca o gato pra cima, dá vodka pro gato, e que mostrou o petiola também. A Pokimane, que é uma das maiores streamers da plataforma, e também outras como Loser Fruit, que foram mencionadas nos documentos. Só que aí, cara, apesar de tudo, eu fico numa verdadeira dúvida, né? Eu acho que tá errado ele processar a Twitch por causa disso. Ele tem um problema, ele tem que deixar de acessar a plataforma. Só que ao mesmo tempo tem o seguinte, o cara é viciado em sexo. O cara tem que se controlar. A Twitch é para ser uma plataforma que não tem sexo, que é livre, que o conteúdo é para todas as idades. Você concorda que em tese o discurso dele tá um pouco certo? Porque se ele tem um problema mental, e ele tá entrando em uma plataforma que é garantido, que não vai ter nudez, que não vai ter sexo, se ele entra e já tem a mina, né? Com o peitão na thumb, né? Com o biquíni apenas, fazendo yoga por duas horas, ou dançando o Just Dance com pouca roupa, você concorda que, tipo, em tese, a Twitch tá quebrando as suas próprias diretrizes, suas próprias regras, e fazendo uma propaganda enganosa, que poderia, em tese, numa brecha legal mínima, que eu duvido que vai dar certo, ele poderia estar em tese certo. É bizarro, mas acho que ele pode até ganhar nesse aspecto, cara. Isso é um trabalho para o quase youtuber Pablo Castro. Quase advogado. Isso. Desculpa, desculpa. Youtuber ele é, né? Me transpresou o trabalho dele, me transpresou o canal dele, caralho. Desculpa, Pablo, é quase advogado. E, cara, assim, tipo, a gente critica exatamente isso, né? Que a Twitch, ela deixa de dar banimento em algumas streamers. Inclusive, né, a gente aponta aqui vários casos onde houve um favorecimento por essas minas serem muito grandes, etc. E é exatamente isso que a gente critica. Tipo, mano, por que que eles não banem isso? Por que que eles deixam? Por que que eles estão deixando passar isso? Se existe uma brecha, até porque a gente tá falando aqui de uma jurisdição lá da Califórnia. Então, tipo, no Brasil, uma coisa lá pode ser totalmente diferente. A gente não sabe. Mas pode ser que tenha, não sei. Mas, na minha opinião, eu não acho que seria motivo pra processar, tá ligado? Mas eu posso ter errado. Sei lá, como eu falei, talvez ele caia numa brecha legal que, honestamente, a Twitch se disponibiliza a fazer um conteúdo pra todas as idades. Em tese que é livro de putaria, livro de pornografia. Mas você abre e tem as minas lá basicamente peladas, né? Mostrando a vegana. Então, assim, você espera o quê? Mostrando o quê? Mostrando a vegana. É, tu nunca te ouviu. Mostrando a vegana. Então, aí a mina fica mostrando a vegana, fica mostrando as peixolas, fica fazendo esse conteúdo sexual, né? Deixando o cachorro lamber a xereca, fazendo yoga, né? Então, tipo, em tese ela estaria e talvez permitiram que essa brecha dele estivesse certa. Só que, assim, apesar de eu achar que talvez ele tenha razão e talvez ele consiga ganhar esse aspecto do processo, as coisas que ele tá pedindo, galera, é absurdo. Porque, assim, você pensa que 25 milhões é absurdo? Não, 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 não. O que ele tá pedindo é pior ainda. Olha só, nos documentos ele pede que a Twitch proíba permanentemente todas as streamers do sexo feminino mencionadas no arquivo por violar os termos de serviço da Twitch. Ou seja, Pokimane, Alinity, Amorath, todas elas têm que ser banidas pra sempre na plataforma. A gente, tipo, fica pedindo banimento de uma semana, um mês e o cara que é permanente, velho. Tá bom, tá bom. Se eu já acho difícil um ban de 24 horas pra essas minas, imagina permanente. É simples, isso daqui não vai rolar pra mim. Mano, o cara tá na dorga. Aí, além disso, ele pede 25 milhão em danos, que eu também duvido que ele vai conseguir, né? E não só pra eles, né? 25 milhões pra ele e pra outros assinantes da Twitch Prime Turbo, né? Ele falou também que qualquer dinheiro que sobrar no processo pode ser doado pra instituições de caridade do Covid e do Black Lives Matter. Ele é consciente, pelo menos. Eu não sei o que tá acontecendo. Tipo, do nada, ele tá falando que tem que banir todas as minas da plataforma e depois ele falou Ah, é, mas o que sobrar aí do dinheiro vamos dar pra caridade do Covid e do Black Lives Matter. Assim, mano, esse cara parece que é muito troll. Ele parece que é muito troll. Sei lá, ele parece que é esse cara que tem muito dinheiro e fala Mano, eu quero repercutir na mídia. Vou processar aqui a Twitch por conteúdo das minas. Tipo, do nada. Tipo aquelas riquinhas que aparecem no Amaury Jr. Sim, é basicamente isso, tá ligado? É bizarro, cara. Não, mas é engraçado que a gente concorda com ele em algumas coisas ainda. É, tem algumas coisas que ele falou. Não é totalmente asneira. Mas assim, o que mais reforça a possibilidade de isso aqui só ser um bait, de ser só um troll, né, maluco, é que ele já entrou em processo com outras empresas e games antes. Ele já entrou em processo contra a Microsoft, contra a Blizzard, contra a Nintendo e todas elas foram descartadas. Então assim, aparentemente ele já tem o histórico de fazer processos malucos. Então assim, eu acho que esse processo também da Twitch não vai dar nada, tá ligado? A Twitch provavelmente vai argumentar que tem os termos de serviço, né, e que elas não assumem responsabilidade, blá, 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 blá. Mas, 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 é uma brecha interessante. Então eu acho que vale a pena a Twitch prestar atenção nisso, até porque recentemente ela atualizou as regras de nudez e conteúdo not safe for work na plataforma, mas ainda assim eu acho que é muita putaria que tá rolando lá, tá ligado? Assim, como você falou, cada um faz o que quiser, mas a Twitch era pra ser uma plataforma livre de putaria. E hoje tem o que? Mina fazendo putaria. E tipo, pra mim é uma brecha bem específica que talvez nesse processo não dê em nada, mas talvez um dia realmente acabe repercutindo alguma coisa por um processo de alguém sério. Então assim, é um processo maluco, é um processo troll, mas que tem um fundinho de verdade aqui e acolá, né cara? Esse que é o mais bizarro desse estudo. Sim, mas não dá pra criticar totalmente a Twitch e também não dá pra criticar totalmente ele, né? Vamos esperar pra ver o que acontece. Vai que do nada, semana que vem, um mês, dois meses, aparece homem ganha processo de 25 milhões contra a Twitch. Caralho, já pensou? Cara, ia ser maluquice, cara. Mas uma coisa pra ter certeza, essas minas não vão ser banidas nunca. Não, não vão não. Nem pagando 50 milhões eles vão banir, não vão nem fudendo. Olha galera, de qualquer maneira, agora que vocês estão sentindo sobre esse processo bizarro contra a Twitch, eu pergunto pra vocês, qual que é a sua opinião em relação a esse processo maluquinho? Você acha que tá certo ou você acha que tá errado? Você acha que tem um pingo de veracidade nesse processo? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!